Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é Walton e esse é mais um vídeo de projeto aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto de uma tranca eletrônica com sinha. Mas antes eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também para ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. E pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Muito bem, aqui está o circuito elétrico do nosso projeto montado na protoboard. Deixa eu pegar a câmera aqui para mostrar melhor. Aqui está o nosso display LCD, o nosso pique, o relé aqui e o teclado analógico. Antes da gente ver o nosso circuito funcionando, na prática, nós vamos para o computador para vermos o circuito elétrico do nosso projeto e o programa do nosso microcontrolador PIC. E em seguida nós voltamos aqui para a bancada para fazer os testes práticos e comprovar o funcionamento do nosso projeto. Então é isso pessoal, vamos para o computador, ver a parte teórica e em seguida a gente volta aqui para a bancada para fazer os testes práticos. Segura aí que eu já volto. Muito bem pessoal, aqui está o esquemático do nosso projeto. Como vocês podem ver aí, ele é um circuito elétrico relativamente simples. Parte desse circuito aqui já foi explicado em vídeos anteriores. Ele utiliza como controlador o PIC 16F688. Aqui no esquemático tem duas referências, o PIC 16F684 e o PIC 16F688. O que acontece é que na biblioteca do PIC 16F688 não possui o PIC 16F688. Então, no esquemático eu utilizei o PIC 16F684, pois ele possui a mesma PNAT do PIC 16F688. Mas na prática eu vou estar utilizando o PIC 16F688. Aqui no esquemático nós temos também um display LCD de 16 caracteres e duas linhas, que vai ser utilizado para mostrar informações do projeto. No PIC nós temos também um cristal de 4MHz e dois capacitores de 22pF que formam o clock do PIC. Nós temos também um capacitor de desacoplamento de 100nano e um resistor de Master Clio, que pode ser até 10K. Nós temos também o teclado analógico, que já foi explicado aqui no canal em vídeos anteriores. E temos aqui um regulador LM7805, que vai regular uma tensão de 9V para 5V para alimentar o circuito. A tensão de 5V alimenta o circuito digital e a de 9V também alimenta o amplificador operacional. Temos também aqui um LED para indicar quando a alimentação estiver conectada no circuito, quando o circuito estiver alimentado. O funcionamento do teclado analógico é bem simples. Nós temos aqui um resistor de 33K fixo e comum a todas as teclas. Quando pressionamos uma das teclas, nós combinamos um resistor com esse resistor aqui e fechamos assim um circuito de um divisor de tensão. Onde aqui nesse nó teremos um valor de tensão que vai para o pique, para a entrada analógica do pique. Por exemplo, quando pressionamos a tecla 1, do botão 1, nós combinamos o resistor de 660K com o resistor de 33K. E temos aqui um divisor de tensão e uma tensão nesse nó bem aqui de 278,6mV, como está bem aqui na tabela. Isso é equivalente a uns 57 bits. Essa tensão aqui passa por um buffer analógico, que vai corrigir qualquer falha de alimentação e vai aplicar essa tensão na entrada analógica do pique, na entrada AN0. Essa entrada AN0 fica na porta RA0 do pique, que fica no pino 13. Através desse pino, nós vamos fazer a leitura do teclado analógico. Cada uma das teclas é um valor de tensão que vamos aplicar na entrada analógica do pique. Esse LM358, pessoal, é um amplificador operacional simples que permite a alimentação de fontes simples. Nós temos também um capacitor de desacoplamento de 100nano para ele. Esse circuito possui dois amplificadores operacionais. Um vamos utilizar como buffer analógico e o outro não será utilizado. Então ligamos desta forma aqui, para que ele não fique flutuando e venha a causar interferência no circuito. Aqui nós temos outro circuito, que é um driver, para ligar um relé de 5 volts. Nós temos o BC547, que funciona como chave eletrônica, que vai receber o sinal do pique através da porta RA2, que fica no pino 11. E vai ligar esse relé aqui, que é o de 5 volts. E esse relé de 5 volts liga o circuito externo que queremos controlar. Que no caso aqui, pode ser uma tranca eletrônica para liberar a saída de uma porta ou não. Temos um diodo de roda livre. Esse diodo aqui, ele serve de proteção contra surtos de alta tensão, que pode ser gerado pelo relé, já que ele é uma carga indutiva. Esse diodo aqui, ele protege todo o circuito do nosso projeto. E temos também, em paralelo com o relé, um resistor e um LED. Esse LED aqui, ele vai acender quando o relé estiver ligado. E o resistor de 220 ohm limita a corrente para não queimar o LED. Aqui nós temos outro circuito, de um driver com o BC547, para tocar o bunzer. Um bunzer de 5 volts, que vai ser acionado pela porta RA1 do pique, que fica no pino 12. Toda vez que digitarmos a senha, o bunzer troca 3 vezes se a senha estiver errada. E vemos essas informações no display. Bom pessoal, de teoria do esquemático, é apenas isso, está entendendo? Esquemático relativamente simples. E o funcionamento do circuito também é simples. Quando nós ligarmos o circuito, vai aparecer no display uma mensagem na linha 1, tranca com senha, e na linha 2, senha. Nós pressionamos o botão 10 do teclado, que é o botão asterisco, e a mensagem na linha 1 muda para digitar a senha. E digitamos a senha de 4 dígitos no teclado. Após digitarmos a senha de 4 dígitos, nós pressionamos a tecla 12, que é a tecla do jogo da velha, né? Se nós vir aqui, ó, hashtag. E assim nós confirmamos a senha. Se a senha estiver correta, o pique envia o sinal para ligar o relé e acionarmos o nosso circuito. Se a senha estiver errada, o buzzer toca 3 vezes e o relé não liga. Quando formos trocar a senha, né? Nós vamos ter a possibilidade de trocar a senha, nós pressionamos o botão do asterisco, né? Que é o botão 10, por 1 segundo e meio, e a mensagem, e o buzzer toca uma vez e aparece outra mensagem. Digite outra senha, ou digite nova senha. Aí nós digitamos uma senha de 4 dígitos, qualquer um display, pressionamos o botão 10, né? Por mais 1 segundo e meio, o buzzer toca novamente e o circuito volta a funcionar normalmente já com a nova senha. E digitando a nova senha, nós liberamos o nosso relé. Nós vamos entender isso melhor na prática. Bom, pessoal, de teoria, do esquemático, é apenas isso. Espero que vocês tenham entendido aí o que eu expliquei. Caso eu deixe passar alguma coisa, deixe aí nos comentários que eu vou tentar explicar melhor para quem não entendeu. Nós vamos agora para o compilador para vermos o programa do nosso PIC. Muito bem, pessoal, aqui está o programa do nosso PIC. Eu escrevi ele no compilador XC8, utilizando a IDE MPLBX da Microchip. Deixa eu minimizar aqui esses quadros para vermos melhor o nosso código. Primeiramente, nós configuramos os buzzers do PIC e declaramos aqui as bibliotecas do projeto e o valor do cristal que vamos estar utilizando, que é de 4 MHz. Definição de hardware, nós temos o buzzer ligado na porta RA1 do PIC e a chave, que é o relé, na porta RA2 do PIC. Funções auxiliares, nós temos aqui os protótipos. Uma função para mostrar mensagem no display após pressionarmos os botões de asterisco e jogo da velha, ou hashtag. Uma função para digitar a senha. Uma função para trocar a senha. Uma função para abrir a chave, que no caso é o relé. E uma função para tocar o buzzer. A partir daqui, pessoal, nós temos funções para controlar o display LCD. São essas funções aqui. Essas funções aqui, elas são umas funções bem complexas, né? Vocês podem ver aqui. Aparentemente, melhor dizendo, elas são bem complexas, mas na prática são relativamente simples. Nós, primeiramente, criamos a função para enviar comandos para o display. Como essas funções aqui, eu estou criando elas acima do programa principal, não preciso estar criando aqui o protótipo de funções, mas... Vocês podem estar criando sem problema nenhum o protótipo das funções. Primeira função, nós chamamos elas e passamos o valor do comando que queremos enviar para o display. Chamamos a porta RA2, a porta C, né? O porte C. Enviamos o bit mais significativo. E fazemos o cache, né? Para limpar as portas. E em seguida, enviamos o bit para ligar o pino de enable do display. Aí ele recebe o pino de enable do display. Aí ele recebe os 4 bits mais significativos do display, do comando que queremos enviar. Em seguida, desliga o pino de enable. Esperamos 100 milissegundos. E chamamos a função novamente, o porte C, e enviamos os 4 bits menos significativos do comando para o display. E em seguida, fazemos o cache com o 3C, para poder limpar as saídas do porte para enviar outro comando. Ligamos o pino de enable e desligamos novamente. Esperamos mais 100 microsegundos. Assim, nós enviamos o comando para o display LCD. Primeiramente, como se trata de um envio de 4 bits do display, nós primeiramente enviamos os 4 bits mais significativos no comando. E depois os 4 bits menos significativos. Isso aqui, ó. Nós enviamos primeiramente esse comando aqui. E depois esse daqui, ó. Para poder controlar o nosso display pela função de 4 bits. Na função inicial LCD, nós geramos o porte C. Esperamos 15 milissegundos. Enviamos aqui 4 vezes o comando 30 hexa, né, para o display. Esperamos 12 milissegundos na primeira, 100 microsegundos na segunda, 40 microsegundos na terceira e 100 microsegundos na quarta. Em seguida, nós enviamos o valor 2 hexa, para indicar o display que estamos trabalhando com o modo de 4 bits. Observe que nós enviamos esse valor, pessoal, chamando a função de enviar comando. Chamamos essa função aqui e enviamos os comandos que queremos. O primeiro comando indica o display que é função de 4 bits. O segundo comando limpa o display. O sexto comando se refere ao incremento do display, que no caso é para a direita. O próximo comando aqui é sobre o cursor do display. Ele apenas liga o cursor do display, mas não mostra o cursor do display. E o outro comando aqui, ele se refere às especificações do display. Relacionado ao tipo de pixel, o tipo de coluna, se é de 12 colunas ou mais, ou uma, e etc. A próxima função para enviar carácter para o display, nós chamamos a função, passamos o valor da coluna, o valor da linha, o valor da coluna e o carácter que queremos enviar. Agora, nós testamos aqui se a linha é 1, se for a linha 1, nós enviamos o comando 80 hexa, mais o valor da coluna que queremos enviar ao nosso display, menos 1. Esse menos 1 aqui significa que estamos iniciando do 1 e não do 0. Se não colocarmos o mesmo 1, a coluna 1 passa a ser o valor 0, no caso aqui ficaria estranho. Em seguida, enviamos para o display esse comando. A mesma coisa fazendo para a linha 2 aqui, enviamos C0x, que indica a linha 2. Aqui é a linha 1 e aqui é a linha 2. Enviamos o comando para o display. Após enviarmos esse comando para o display, o display sabe que ele tem que enviar o carácter para aquela coluna e aquela linha que foi digitada. Em seguida, fazemos a mesma coisa na função de enviar comando. Nós enviamos os 4 bits mais significativos, limpamos as entradas do display e habilitamos o pino de enego e o pino de registro. Em seguida, desligamos tudo, esperamos 100 microsegundos e fazemos a mesma coisa agora para o bit menos significativo. Enviamos o bit menos significativo, os 4 bits menos significativos, limpamos as entradas do display, habilitamos o registro, enable e desabilitamos tudo. Em seguida, esperamos 100 microsegundos. E assim nós enviamos um carácter para o display. Esta outra função aqui, ela apenas envia o carácter sem precisar digitar linha ou coluna. Aí o carácter vai aparecer um do lado do outro. E a próxima função, a função de enviar texto, definimos a coluna, a linha e o texto que queremos enviar. Fazemos a mesma coisa para identificar a linha e a coluna. Em seguida, nós criamos um loop infinito aqui para verificar se o nosso ponteiro é diferente de zero. Se for diferente de zero, significa que existe conteúdo nesse ponteiro. Então, chamamos a função de enviar carácter, enviamos o ponteiro incrementando de um em um. Ou seja, cada carácter do display, do ponteiro, será enviado para o display. Pessoal, esta função daqui, seria necessário um vídeo específico para cada uma delas, para poder explicar melhor para vocês como cada uma delas funciona. Está entendendo? Eu falei aqui de maneira rápida. Quem já é mais experiente na eletrônica vai entender de primeira. Quem não é vai ter um pouco de dificuldade. Eu indico para vocês o vídeo do projeto que estamos trabalhando na sexta-feira. Dia de sexta-feira aqui, temos um projeto do medidor de bancada simétrica, de fonte de bancada simétrica, que vai abordar esse assunto aqui, essas funções aqui, para controle do display LCD através de um registrador de deslocamento. As funções são semelhantes a essas daqui. Aí vocês vão estar entendendo melhor como é que funciona o display LCD e como é que fazemos para controlar ele pelo pique através do registrador de deslocamento no modo de 4 bits. Certo? Desculpe aí para quem não tem muita experiência na eletrônica, mas se eu for me atentar a essas funções aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou parcelar bem rápido aqui, para quem já é mais experiente captar a mensagem. Aqui nós temos a função para ligar, ou melhor, para fazer a leitura do conversor analógico do pique. Chamamos a função e passamos o valor do canal que queremos trabalhar. Essa função aqui já foi explicada aqui no canal em vídeos anteriores. Aqui nós temos as variáveis do projeto. 4 variáveis para armazenar os dígitos da senha de 4 dígitos. 4 variáveis para armazenar os dígitos da senha que serão digitadas. 4 variáveis para armazenar os dígitos da senha de 4 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 dígitos da ajudar na temporização do botão e 24 variáveis auxiliares do tipo bit para a varredura dos botões. Essas variáveis do tipo bit só podem ter 12 valores, o 0 ou 1. Observe que a variável da senha real já inicia com o valor específico. 1, 2, 3 e 4. Essa é a senha padrão do nosso projeto, porém poderemos trocá-la. Muito bem. A interrupção, nós testamos o timer 0 e fazemos a varredura do teclado e testamos o timer 1. Já vamos explicar a interrupção. Vamos agora para a função principal, primeiramente, função avó de man, desabilitamos os comparadores internos, configuramos o timer 0 para um período de 19 microsegundos, milissegundos, melhor dizendo, que é um tempo aí bacana para fazer a varredura do teclado. Habilitamos a interrupção global e a interrupção periférica. Configuramos o timer 1 para um período de tempo de meio segundo, é 500 milissegundos. Configuramos a porta RA0 como entrada analógica e as demais como saída, ou melhor, como digitais. Ligamos e configuramos o conversor AD do PIC e configuramos o tempo do conversor analógico do PIC de FOSC dividido por 2. É no vídeo de sexta-feira, que é o vídeo do projeto do medidor para a fonte simétrica. Eu vou estar explicando melhor aqui o passo a passo de como configurar o conversor analógico do PIC. Nós vamos ver isso lendo o datasheet do PIC e configurando bit a bit. Aí vocês vão entender melhor. 3A, configuramos a porta RA0 como entrada e as demais como saída. 3C, configuramos todo o porte C como saída. Inicializamos o banzer e o relé desligados. Em seguida, inicializamos o dispositivo LCD, enviamos essa mensagem para a linha 1, essa mensagem para a linha 2, esperamos 100 microsegundos e habilitamos a interrupção do timer 0. Essa aqui é a função principal. Loop infinito, não tem nada, nós apenas aguardamos as interrupções. E aqui nós temos a função para a ação do botão 10. Para isso nós temos que ir lá para a interrupção antes de explicarmos aqui essa função. Interrupção, que é a varredura aqui do timer 0, do timer 0. Nós já explicamos aqui no vídeo do canal, em vídeos anteriores, nós testamos se houve interrupção do timer 0. Se houve, nós zeramos a flag para testar novamente e recarregamos o conteúdo do timer 0. Nós sabemos qual é o valor de bit de cada uma das teclas lá pelo esquemático. Aqui no esquemático, quando nós pressionamos uma tecla, nós temos um valor de tensão que o pique vai ler e esse valor de tensão é equivalente a um valor em bits. No caso aqui a tecla 1 equivale a 57 bits,00156. Nós ignoramos o ponto flutuante e consideramos apenas 57 como o valor do bit. Então aqui no nosso programa, nós fazemos o teste se, quando pressionarmos o botão, o valor está entre esse valor que foi calculado. No caso aqui, se ele for maior que 53 bits e menor que 61 bits. Se isso for verdadeiro, nós pressionamos a tecla 2 e colocamos a variável boot 1 em 1. Caso contrário, nós estamos vendo outras teclas. A tecla 2, por exemplo, o valor é 67 bits. Então testamos se o valor é maior que 63 e menor que 71. Se for verdadeiro, nós pressionamos a tecla 2 e colocamos a variável boot 2 em 1. Mesma coisa para o botão 3. Nós temos aqui 92 bits no botão 3. Testamos se o conteúdo é maior que 82 e menor que 99 bits. E setamos boot 3 em 1. E fazemos a mesma coisa para as outras teclas. Aqui nós testamos se a entrada analógica é menor que 40 bits. se for menor, nenhum botão for pressionado, então zeramos todas as variáveis aqui, deixamos tudo em 0. Aqui nós testamos se os botões foram pressionados mesmos. Se foram pressionados, quer dizer que boot 1 está em 1, quer dizer que pressionamos o botão 1. Aí nós colocamos a outra variável em 1, que é a flag 1, colocamos em 1. Feito isso, fazemos a mesma coisa para todos os botões. E agora nós testamos se o botão foi solto. Essa linha vem aqui. Se a variável seria a 1 está em 1, pois nós iniciamos ela em 1. Aqui está. Iniciamos em 1. Fazemos então o primeiro teste. Mudamos ela para 2, para torná-la falsa. E testamos se o botão foi solto. Se foi solto, porque não há nenhum conteúdo nele. E flag 1 está em 1, pois eu coloquei ela em 1 quando pressionei o botão. Se isso for verdadeiro, eu cego a flag 1 para novo teste e executo a minha ação. E faço a mesma coisa para todos os botões. Na minha ação, eu verifico se a minha variável auxiliar 2 está em 1. Se for verdadeiro, eu chamo a função que digita a senha e mando o valor 1 da tecla 1 para a minha senha. Caso o contrário, se a variável auxiliar 2 for 2, eu chamo a função que troca a senha e envia o valor 1 para tocar a senha. Cada um dos botões, quando nós chamamos essas funções aqui, nós enviamos o valor da tecla. 1, 2, 3, entende? E quando é que essa variável aqui ela é 1 ou 2? Quando nós pressionamos o botão 10. Vamos para o botão 10. Aqui está o botão 10, que é o botão asterisco. Esse botão bem aqui, ó. Quando pressionamos e saltamos o botão, nós mudamos o valor valor da variável auxiliar 1. Ele vai para 1 ou vai para 0. E chamamos a função de ação do botão, que é aquela função que nós vimos lá embaixo. Essa função aqui, ó. E aqui eu testo essa variável auxiliar 1, que eu mudei o valor quando eu pressionei o botão 10. Se ela for 1, eu mudo a variável auxiliar 2 para 1. Tá vendo? E imprimo no display a mensagem digite a senha. Pressionei o botão 10, mudei o valor de auxiliar 1 para 1. Mudei o valor auxiliar 2 para 2. Aí eu vou para os meus botões. Por exemplo, o botão 11, que é a tecla 0, né? Se a variável auxiliar 2 for 1, pois eu pressionei o botão e ele mudou o valor de auxiliar 1 para 1. Então eu chamo a função de digitar a senha. Entendendo? E envio o valor da tecla que é 0. Caso o contrário se a variável for 2, eu chamo a função que troca a senha e envio o valor da tecla que é 0. E quando é que essa variável aqui é 2? Vamos lá. Ah tá pessoal, velho. Eu pressionei o botão 10, né? Que é o botão asterisco. A variável mudou para 1. A variável auxiliar 1 mudou para 1. Então eu mudo o valor de 2 para 1. também. E imprime uma mensagem e digite a senha. Caso o contrário, se eu pressionar o botão de novo e essa variável aqui for 0, né? vai estar auxiliando de 1 em 0. Aí eu mudo também o valor de auxiliar 2 para 0. E envio a mensagem e tranca com senha. A gente volta para o início. No segundo teste, eu testo se a variável auxiliar 3 está em 1. Se a variável auxiliar 3 está em 1, eu mudo o valor da variável auxiliar 2 para 2. Aí eu envio para o texto digite nova senha. Pois eu já vou estar chamando a função que altera o valor da senha. Caso o contrário, se a variável auxiliar 3 for 0, eu mantenho a variável auxiliar 2 em 0. E envio a mensagem e tranca com senha, pois ela vai voltar para o início do programa. Está entendendo? Vai ficar presa nesse laço aqui, ó. E a variável auxiliar 3, pessoal, ela inicia em 0. Lá no começo do programa, como vocês viram. Ela só vai ser 1. Ela só vai ser 1. Entendendo? E essa condição aqui só vai ser verdadeira quando eu pressionar o botão asterisco e mantê-lo pressionado por 1 segundo e meio. Vamos ver lá em 5. Aqui está o botão 10, né? Que é o botão asterisco. Quando eu pressiono e salto por esse botão, eu altero o valor da variável auxiliar 1 entre 1 e 0. Aí eu chamo a função para digitar a senha ou não. Porém, se eu pressionar esse botão aqui e mantê-lo pressionado, eu vou estar incrementando, né? Eu vou estar incrementando a variável auxiliar bootcont, né? Que eu criei lá em cima. Vou estar incrementando ela. Quando ela for maior que 2, significa que passou 1 segundo. Passando 1 segundo, eu zero novamente a minha variável cont para testar novamente ela. Passou 1 segundo, eu toco o banze uma vez, né? Por um período de 50 microsegundos para avisar que eu entrei no modo de programação de troca de senha. Aí eu incremento a variável auxiliar do menu e faço um laço switch. Se a variável, caso 1, porque eu pressionei o botão uma vez, eu mudo o valor da variável auxiliar para 1. No caso 2, eu pressionei o botão de novo por 1 segundo, eu mudo o valor dela para 0 e ela volta para 0. E teste se eu pressionei o botão de novo, se eu incremento duas vezes, se eu incremento duas vezes, eu volto para 0. A variável minúscula. E aqui, pessoal, é que eu seleciono o laço if, lá na minha função, para tornar verdadeiro a função, a ação onde eu troco o valor da senha. Assim, vamos voltar lá novamente, eu torno possível mudar o valor de auxiliar 2 para 2. Aí lá, quando eu pressionei o botão, o botão 11 aqui, né? E a variável auxiliar 2 estiver em 2, aí sim eu poderei chamar a função de trocar a senha e não de digitar a senha. Está entendendo? Então, dessa forma aqui, eu consigo estar alternando entre digitar a senha e trocar a senha. No botão 12, eu simplesmente zero a variável de cheque da senha e de troca da senha para não dar nenhum tipo de conflito. E chamo a função que libera a senha, como é que libera a saída. Função de digitar a senha, eu chamo a função lá no botão, né? E passo o valor da tecla, né? Cada tecla tem o seu valor, né? 1, 2, 3, até a tecla 9. E aí eu tenho uma variável auxiliar de interação, que no acaso aqui ela não vai ser utilizada, eu posso até apagar ela aqui. Então, aqui na minha variável digite a senha, eu incremento a minha variável de cheque da senha e faço um auto-suit nela. Na posição 1, a senha 1 é igual ao valor de nome. Eu envio um asterisco, né? Para dizer que eu estou digitando alguma coisa. E no caso 2, eu faço a mesma coisa, faço a senha 2, senha 3 e senha 4. Cada uma delas é o valor de nome, né? Da tecla que eu pressionei. E imprimo um asterisco lá para dizer que eu estou pressionando alguma coisa. Aí eu testo se eu pressionei 4 vezes. Se eu pressionei 4 vezes, eu volto para 0, a minha variável é o cheque. E testo aqui, faço a comparação se a senha digitada é igual a senha real. Faça isso para todas as senhas, né? Para todos os dígitos. Dígito 1, dígito 2, dígito 3 e dígito 4. Se elas forem, for verdadeiro, né? Aí eu mudo o valor da variável auxiliar 4 para 1. Caso contrário, o valor auxiliar 4 passa a ser 0. Aí lá na função lock, que é a função que libera a chave, Eu testo se a variável auxiliar 4 foi 1. Se ela for 1, eu digito senha correta. E limpo a senha que eu digitei. Limpo os asterisco e libero em seguida o meu relé. Caso contrário, eu imprimo senha errada, limpo o que eu digitei e não faço nada. E chamo a função de toco buzzer. Se eu estiver errado, o buzzer toca 3 vezes. Que é essa função aqui, ó. Eu simplesmente chamo a função, passo o parâmetro, né? O valor que eu quero que toque a senha, né? E toco ela 3 vezes no período de 100 milissegundos. A outra função é bem semelhante à função de digitar a senha, só que ela tem a função de trocar a senha. Eu chamo a função e passo o valor da tecla, né? Que eu quero digitar. Eu incremento a variável nsenha. Faço um laço switch nela. E a mesma coisa aqui. Pra senha 1, eu passo o valor de number 2. Mesma coisa pra senha 2, senha 3 e senha 4. E testo se for maior que 3, né? Se a gente ver que eu digitei 4 vezes, aí ela passa a ser 0 novamente. Pra testar novamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o que eu tentei explicar aqui. É um programa relativamente longo. Vocês podem ver aí ele é bem extenso. Eu não gosto muito de fazer programas assim extenso, pois o vídeo fica muito longo. E tem gente que não gosta de vídeo muito longo. Entendendo? Vamos voltar aqui. Caso, pessoal, caso algum de vocês não tenham entendido alguma coisa que eu falei aqui. Ou se acharam que eu falei muito rápido. Deixa aí nos comentários. Entendendo? Que eu vou estar explicando melhor pra quem não entendeu. Vamos compilar aqui o programa. Vamos. Compilou-se nenhum erro. Entendendo? Mais uma vez, pessoal. Se tiver alguém que não entendeu nada aqui que eu falei, né? Obviamente, como eu já disse, eu não sou professor. Eu apenas tento ensinar o que eu sei. Se alguém aí não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários que eu posso estar explicando melhor para vocês. Vamos agora ver a placa de circuito impresso do projeto. Antes de irmos para a bancada fazer o teste prático. Muito bem, pessoal. Aqui está a placa de circuito impresso do nosso projeto. É uma placa de dupla face. No entanto, a face de cima pode ser substituída por jumps. Vamos ver o modelo 3D. Aqui está o modelo 3D da placa. O PIC está atrás do display. Deixa eu apagar aqui. Aqui está o desenho, né? O PIC está aqui atrás. O BUNZER fica na parte de trás da placa. O BUNZER fica na parte de trás da placa. Muito bem. Muito bem, pessoal. De teoria é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguém aqui que não entendeu alguma coisa que eu disse aqui, deixa nos comentários que eu posso estar explicando melhor depois. Que eu posso estar explicando melhor nos comentários, melhor dizendo. Nós vamos agora para a bancada para testar o nosso circuito na prática. Aí eu vou explicar melhor na prática como é que é o funcionamento dele. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal. Estou aqui na bancada. E aqui está o nosso circuito montado na protoboard. Deixa eu remover o teclado analógico. Para me mostrar melhor para vocês. Aqui nós temos o PIC 16F688. O display LCD de 16 caracteres e duas linhas. Eu estou utilizando de fundo, azul e preta branca. Que é o único que eu tenho aqui. Um tripod para ajustar o contraste do display. O BUNZER, né? E o transistor como drive, né? O BC547. Que aciona ele. Aqui nós temos outro transistor, né? Que é o drive do relé. E um LED para indicar que o relé está ligado. Eu vou até remover o relé. Depois eu coloco ele. Um cristal de 4 MHz. E dois capacitores de 22 pf. Que formam o clock do PIC. O registro de Master Clio. Eu coloquei um de 10K. O registro de ouro de roda livre. O registro do LED do display. O regulador LM7805. E um LED para indicar que o circuito está alimentado. E aqui vem o teclado analógico. O teclado analógico. É o mesmo teclado que a gente viu em um vídeo aqui do domingo. Tem um vídeo aqui no canal. A respeito desse teclado aqui. Onde eu explico o circuito dele. E o funcionamento dele com PIC. No nosso circuito nós temos apenas. Três colunas e quatro linhas. Então aqui vocês fazem de conta. Que essa coluna aqui não existe. Façam de conta que temos apenas. Essas teclas aqui ó. Deixa eu conectar novamente aqui. Esse daqui é o LM7805 do nosso circuito. Eu estou utilizando esse teclado pessoal. Porque eu não tenho teclas suficientes aqui. Para montar o teclado na Plotoboard. Por isso eu estou utilizando o teclado do vídeo anterior. Deixa eu colocar aqui o cabo da alimentação. E agora eu vou estar ligando o circuito com nove volts da fonte de bancada. O circuito está ligado. Eu vou agora posicionar a câmera para mostrar o display para vocês. Muito bem pessoal. Posicionei melhor aqui a câmera para vocês verem melhor o display. Aqui no display nós temos na linha 1 a palavra tranca com senha. E embaixo a palavra senha. Agora eu vou digitar a senha para liberar o relé. E vermos o circuito funcionar. Se eu teclar. Dar um clique na tecla 10. Que é a tecla asterisco. O texto aqui vai mudar. Digite a senha. Se eu digitar a senha e confirmar na tecla 12. Que é a tecla jogo da velha. O nosso relé. Ele. Ele. Liga. Se eu simplesmente. Estiver aqui e tentar digitar. Não aparece nada no display. E se eu simplesmente confirmar. Aparece senha errada. E o Banzi toca três vezes. Então. Tecla asterisco. Dá um clique. Texto. Digite a senha. A senha padrão. 1. 2. 3. 4. Confirma na tecla jogo da velha. Observe aqui que o LED acendeu. Significa que o relé. Foi acionado. Depois eu vou colocar o relé para a gente ver isso. Ó. Senha correta. LED aceso. Relé acionado. Se eu teclar qualquer tecla e confirmar. Senha errada. O Banzi toca três vezes. E o LED apaga. Tranca com senha. Agora nós vamos mudar a senha. A senha padrão. 1, 2, 3, 4. Vamos alterar. Para isso eu vou teclar a tecla asterisco. E segurar ela por um segundo. O Banzi vai dar um PIP. BIP. Digite nova senha. Eu vou digitar a senha. 1, 2, 3, 5, 6. Vou pressionar a asterisco novamente. O Banzi toca. Entendendo? E volta a tela inicial. Se eu confirmar sem digitar nada, dá a senha errada. Digite a senha. Eu vou digitar a senha anterior. 1, 2, 3, 4. Se eu confirmar. Senha errada. Pois nós alteramos a senha. Digite a senha. Senha nova. 1, 2, 3, 5, 6. Confirma. Senha correta. O LED acendeu. E o Banzi não tocou. Se eu pressionar qualquer tecla. Ou se eu confirmar. Senha errada. O Banzi toca. E o LED apaga. Muito bem pessoal. Agora eu vou colocar o relé. E recolher aqui o zoom da câmera. Para a gente ver o circuito por completo. Muito bem. Aqui está o nosso circuito por completo. O nosso teclado. Falta colocar o relé aqui. Deixa eu colocar o relé aqui. Deixa eu desligar aqui o circuito. Para conectar o relé. Ligar novamente o circuito. O circuito está ligado. Vocês não vão conseguir visualizar o display aqui. Eu acredito que não. Mas vamos lá. Tranca com senha linha 1, linha 2 senha. Se eu simplesmente digitar alguma coisa aqui. E confirmar vai dar erro. Pois eu não entrei no modo de digitar a senha. Muito bem. Tecla asterisco. Dá um clique. O texto mudou para digite a senha. E eu vou digitar a senha padrão. 1, 2, 3, 4. Confirmar na tecla 12. O nosso LED acendeu. E o nosso relé acionado. Eu não sei se você conseguiu ouvir o clique do relé. Mas ele acionou. Se eu digitar qualquer tecla aqui. E confirmar. Dá erro. O Banzer toca. E o relé. Abre novamente. Pessoal. A galinha ali começou a cantar. Peço que você desconsidere isso. Muito bem. Tranca com senha. Nós vamos agora alterar a senha. Novamente. Para alterar a senha. Eu vou pressionar a tecla asterisco por um segundo. O Banzer vai dar um Bip. E digite nova senha. Eu vou digitar outra senha. 4, 5, 6, 3. Confirma na tecla asterisco. Por um segundo. E agora eu vou estar digitando a senha. Se eu digitar a senha anterior. 1, 2, 3 e 4. E confirmar. Vai dar erro. Pois a senha foi alterada. Agora eu vou digitar a senha que eu coloquei. Coloquei a senha nova. 4, 5, 6, 3. Confirma. E o nosso relé foi acionado. Se eu tocar qualquer tecla. E confirmar. Dá a senha errada. E o Banzer toca 3 vezes. E o Banzer toca 3 vezes. Muito bem pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. O projeto de uma tranca eletrônica com senha. Esse projeto aqui é apenas o exemplo de funcionamento de uma tranca com senha. Ele não é um projeto funcional. Um projeto funcional você deveria ter aí um pino do pique. Para saber quando a porta fosse fechar. Ou fosse aberta. Para que o relé se desativasse automaticamente. E deveria ter um pique em repouso. Para que ele economize bateria. E só viesse entrar em ação quando realmente fosse tocado alguma coisa no teclado. Isso aqui é apenas um exemplo de como funciona uma tranca com senha. Aí vocês podem estar alterando aí para o seu uso. Para a sua necessidade. Então pessoal o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou deixa seu like. Porque o like ajuda a divulgar o vídeo. E isso ajuda o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Falou. E tchau. E tchau.